Meu irmão, sério mesmo, vai se ferrar, vai se ferrar, quer aposentar, já deu o Fallen? Para de assistir, cara, para de assistir o cara jogando, agora você vem assistir o Fallen pra falar pra ele se aposentar, cara, sem brincadeira, pô, é palhaçada, louco jogando bem, deixa o cara jogar, deixa eu assistir, sério mesmo, vai se ferrar, pô. Olha aí, olha aí que beleza, aqui uma assistência, com todo respeito, é brincadeira.